Alice, eu queria te perguntar aqui sobre essa onda que tá rolando agora, dos aplicativos, das pessoas se encontrarem. O que você considera o lado positivo e o lado negativo e o que você acha disso? Eu acho que o lado positivo é o fato de você conhecer ali um monte de gente em menos tempo, é prático, né? E, enfim, se você tá com vontade de, ah, não tô fazendo nada, queria trocar uma ideia com uma pessoa, pode ser até que não role, sabe? Mas você ir lá conversar, enfim, conhecer e descobrir coisas novas, eu acho que é super interessante isso. O lado negativo, eu acho que tem gente, assim, eu acho que depende do jeito como você usa, né? Mas eu acho que tem gente que usa exageradamente, assim, eu conheço pessoas que usam, tipo, encontram três pessoas por dia e tal, e fica uma coisa too much no sentido de, às vezes esquecem dos amigos, tipo eu, entende? Eu acho que esse é o lado negativo, assim. Não, tô brincando. Eu não sei, eu acho que é muito relativo, depende de como você se relaciona com esse tipo de aplicativo, né? Mas eu acho que, eu acho que na verdade foi uma coisa muito positiva, assim, eu acho que trouxe muitas coisas boas. E as pessoas se cruzarem e se conhecerem, estarem abertos pra coisas surpreendentes, eu diria, sabe? Surpreendentes. Porque você tá lá no aplicativo, você vê a cara da pessoa, às vezes ela tá boa naquela foto, mas não é lá, né? Aquela coisa, mas ela pode ser muito interessante, o papo dela pode ser bom, ela pode ter coisas pra te ensinar. Então, assim, eu acho que é vantajoso. Nunca usei, mas é vantajoso, eu acho.